Fala prático e calma, né? Eu got you, né? É o Zyper, tá? Gente, sejam muito bem-vindos a uma gameplay incêndemente insana do canal. E, gente, ó, demora para o serviço do canal. Gente, hoje eu tava pensando, tá? Já acordei pensando. Nem todo dia eu acordo pensando. Eu tô morando sozinho, meu parceiro. E na minha mente, eu achava que morar sozinho era igual aqueles filmes de terror, mano, que você morava. E de noite ia aparecer uns trecos, sei lá, tipo, a porta fechada. Ia aparecer uns bichos, sei lá, colocando as mãos pretas, sei lá, tipo... Você ia ver espírito e... Ai, meu Deus, eu sou louco, cara. Tô falando, você não tá acreditando. Tá achando que é mentira, né? Gente, bora ficar aqui em Sentosa, né, mano? Não é Sentosa não, velho. Sei lá como é o nome disso aqui a grande colocou. É, eu tô narrando por cima, então, sei lá, é... Deixa eu ver o nome... É, pedra do baú. Pedra do baú. Como é, hein, pedra do baú aqui. E deixa eu dar aquela luteada aqui em Sena, né, mentinha em Sena. Que nessa daqui eu pretendo fazer boiá, mano. Eu coloquei até uma skin. Essa partida aqui, ó, eu tinha feito o quê? Já tinha feito um tempão sem jogar. Eu disse, ó, vou gravar uma partida aqui na raça. Pra ver como é que vai. Ver se eu consigo fazer aquele boiá, né, em Sena, mentira do Céu. E... E... Poxa, né? Senta, nem aí. Se eu fizesse boiá, se eu não fizesse boiá, eu ia postar. Então, sei lá, se eu fiz boiá. Gente, mas é sério, tá? Eu tô morando só agora. Tem uns problemas que eu tava sem conexão do Wi-Fi aqui, aí. Eu tive que ligar pra internet. Aí os caras vieram instalar aqui, o cara passou um ano. Mas instalou. E aí, tamo de volta aí. As lives... Tô voltando, ó. Quase ao normal, né? Porque... Tá sendo um dia assim, outro não. Devido a dois horários, né, mano? Mas... Bora que bora. É... Tamo aqui em... Um pacloque, né? Deve umas tretas ali. Diz, mano, bora lá em pacloque e tal. E dar aquela visitadinha. Tentar papar aqui, né, mano? Porque... Olha esse prático que vai morrer aqui, mano. Olha o prático. Olha o prático. 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 Sátama, prático. Olha o prático, né? Toma. Ai, calica. Esse daí vai desistar. Mano, essa treta aí... Ai, meu Deus do céu. O cara tinha passado um ano tretando aqui, mano. Aí eu vim de longe, né? Tempo só que eu tenho visto. Não tem a vida no mapa, né? Aí eu disse, eu vou entrar ali, papai, que eu daquele cara. Eu tô nem aí, mano. Ele tava lá na frente. Não agradeço, só tinha só ele, né, mano? E pela minha sorte, por... Vim das dúvidas. Olha as farpas também. Tá legal. Mano, às vezes é rude. Vocês é rude também? Fazendo farpa rápido assim, mano? Olha isso aí, mano. Deixa eu abrir a minha mochila pra vocês verem. Olha o que tem na minha mochila, mano. O cara era afroso. Esse cara aí desinstalou o Free Fire. Ele tacou o celular do chão. Olha, 52... Mano, agora que eu me vi, tô com 52 reais. 52 reais e não sei quantos mil gelos, velho. Se eu perder aí, eu acho que eu desinstalo o Free Fire, desinstalo o jogo. Acabo com o canal, acaba com tudo, cara. Meu Deus, tá doido. É... O que mais tô aqui, mano? Deixa eu ver aqui. Ah, uma... Gente, eu odeio tá jogado em Baobau. Não gosto de jogar de Baobau não, porque... Eu prefiro a Mag-7. Eu não sei por que eu peguei Baobau, se eu prefiro a Mag-7. Eu tô me contradizendo. Mas eu prefiro a Mag-7 devido a... A taxa de disparo dela ser maior, né? E a Baobau não gosto, porque é só dois tiros aí, tipo... Pra mim, arma pelona é o que serve, entendeu? Ó, já matei os caras. Eu vou tirar aquele print. Mano, eu tirei print de 36 gelos. Agora que eu vim ver, eu vou estar postando, tá? Lá no Instagram, tá? Aproveita, tá? E segue lá no Instagram. Zipper.ofc Mano, eu acho que eu vou estentar o meu gelo aqui pra esses caras. Meu Deus, olha o tanto de gelo que eu tenho aí. Matei os caras. Gente, o que vocês fariam, velho? Vocês... Fala aí. Vocês fariam o quê? Vocês denunciavam, vocês mandavam solicitação. O que é que vocês faziam, mano? Entravam no squad pra... Pra xingar. Porque, ó, além de eu matar o cara, tipo... Mano, meu Deus, aquele cara ali teve... Foi covardia. Eu ainda tô farpando ele. Tacando o gelo tudo em fora, só pra fazer raiva, mano. Olha pra isso, mano. Esse cara deve estar a pé da vida. Porque eu fiz isso. Meu celular tava dando as bugadas. Vocês tá vendo aí, aqui embaixo, ó? Não sei por quê, mano. Depois que o Free Fire atualizou, meu celular... Quando eu vou girar, ele dá uns... Pum, 360. E eu sei lá o que é que acontece com o meu celular. Mas ele dá, mano. E uns 360. Eu fiquei safarpando o cara, safar. Eu não tô nem aí, velho. Se eu for denunciado, eu tô nem aí. Tô nem aí. Se a garota ainda vem... Banei minha conta. Ainda denuncia o processo. Ainda compra o meu computador. Ave Maria do céu, amado. Gente, não esquece, tá? Se você já esqueceu de deixar o like, mano... Aproveita aí. Deixa o teu like e se inscreve aí. Não sei se vocês já fizeram isso. Mas se não fizeram, faz. Não esquece, mano. Que nós já tá quase o finalzinho de partida aqui. Com quatro vivos e uma kill. Eu queria fazer, tipo, muitas kills. Mas eu não consigo fazer partida com muitas kills. Porque... Não sei se acontece com vocês, tá? Mas quando eu tô jogando off, eu faço o jogo bem. Aí quando eu coloco pra gravar, eu erro rude. Eu faço tudo. Tudo de errado acontece na minha vida. Meu celular esquenta. Desliga sozinho. Meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus. Ai, se essa bomba... Ah, bomba, moço. Ah, filha que explode. Ah, bombinha. Bombinha do céu. Bombinha. É, bombinha pra todo lado, mano. Meu Deus do céu. Quem vai lembrar disso é... É... Tem uma bombinha, tá na live, hein? Eu lembrei agora, mano. Que eu tava atacando a bombinha aí no cara ali. Toma aí, ó. Ah, bombinha. Ah, você vai na bombinha. Ah, bombinha. Olha o gelinho, hein? Seriamente, seriamente. Gelo avançado, hein? Só tem eu e outro carinha aqui, mano. Você vê que pega safe porque ele tá lá naquela casa do Harry Potter. Olha só. Nesse momento aí, eu acho que tinha dado pra eu, sei lá, dar um snipe nele. Mas não ia dar, não, acho. Porque... Sei lá. Porque eu só rindo snipe de longe, assim. E se eu for muito pra aberto, eu vou morrer. Ó, ó. Tentei dar um... Ó, pegou não. Vocês viram, né? Se eu tivesse ido mais rápido ali, eu disse, mano, eu vou trancar esse buraco aqui. Se esse cara entrar por aqui e vem do ruchadão, eu não morro. Porque do ruchadão eu vou mentir, não. Eu sou muito ruim, às vezes, no ruchadão. Às vezes, eu sou bom. E eu, sei lá, só troco com um bolo. 6, 7. Ó, 30... Gente, eu fiquei com ódio. Que ódio. Que eu não usei mais 31 gelo. Bexiga. Não usei. Não usei mais 31 gelo, velho. Eu queria ter, sei lá, velho. Era porque agora não dá... Ó, toma aí. Toma aí, seu bobo. Toma 20 e 30, eu pôo mó aí também. Toma aí pra tu ficar esperto. Agora coloca o cara aí de novo, mano. Coloca o cara aí de novo. Seu bote. Seu bote. Desestala o Free Fire, cara. Desestala a tua vida, mano. Para de tentar ruchar em mim, cara. Porque tu vai tomar só ruchadão, meu parceiro. Aí, ó. Ó, tá com... Ih, tirou em mim. Vai tomar aí. Tu. Tu. Errou o Rudy. Ah, o Rudy fez errado. Ah, o Rudy fez errado. Ai, meu Deus. Gente, deixa o like, tá? Se inscreve quem não é inscrito. E até o próximo vídeo, mano. Sei lá o que eu falei nesse vídeo. Então, tamo junto de nós. E pô.